Bueno, não consigo falar sentado, é, talvez não seja, até a professora Silvestre Bispo aqui não consegue falar, mas eu, não por nenhum protocolo, eu quero agradecer, sinto muito honrado de participar dessa convenção, de ter recebido esse convite, é a segunda vez que eu venho aqui na Associação Cultural do José Martí, camarada Aníbal, muitíssimas graças, Reda, Gabi, todo o pessoal que vai me ouvir, sou imensamente grato e, como o Aníbal mencionou aqui, há um grande reconhecimento no Brasil hoje, eu diria, sem referir nenhum outro esforço, da liderança nacional da Associação José Martí aqui de Santos, no trabalho de solidariedade, o trabalho de solidariedade, todo o trabalho é importantíssimo, eu fui agraciado por um convite prévio para estar acompanhando Maranjoara lá da Associação Cultural do Rio Grande Amado, numa atividade prévia, fui muito boço, muito grato e acho que é uma obrigação de todos nós, revolucionários, ser solidários a Cuba e a forma fundamental de prestar solidariedade a Cuba é fazer a revolução brasileira, não tem outra forma, nós podemos ser solidários de solidariedade a Cuba, denunciar o bloqueio, visitar Cuba, participar das empreitadas, discutir, mas o ato fundamental de solidariedade a Cuba é criar em Trimões um programa da Revolução Brasileira, uma práxis revolucionária e avançar na luta pelo socialismo no Brasil. quando me deparei com esse tema, eu queria fazer aqui, tem gente com muito mais propriedade do que eu, vai mostrar que esse bloqueio midiático a Cuba aqui é desde sempre, desde sempre, e eu quero te dizer, essa semana aqui eu comprei esse livro da Guerra Rígula, está todo mundo usando esse conceito, e eu sou muito refratário a conceito novo, começa o conceito novo, eu coloco tudo na geladeira, se resistir depois de dois anos eu vou ler, antes não, porque o mundo da política nossa está muito marcado por modismo, modismo de toda parte, expressões que não têm a menor importância e que ganham uma visibilidade total, eu fico pasmo quando eu escuto essa palavra empoderamento, eu fico horrorizado, como é que alguém desperta um dia empoderado? Eu fico pazmo com essas coisas, eu fui ver, por exemplo, o Paulo Freire usou lá, para os Estados Unidos, a palavra empower, que é outra coisa, tira do contexto, então, eu não vou usar aqui o conceito que era eu que não li, mas uma semana vai estar ali, acho que nós temos uma tradição de pensar crítico, que é uma tradição que cume o seu nome, uma revista que ficou até 1968, uma revista extraordinária, chamada Pensamento Crítico, uma revista extraordinária, que por circunstâncias de 68 na América Latina, em Cuba teve que ser fechada, mas reuniu o que tinha que melhor do que a sociedade latino-americana, e que no auge já do bloqueio a Cuba esse bloqueio permanece, e eu queria fazer uma reflexão entre vocês, sobre por que o bloqueio, só peguei esse papel aqui, porque tem duas ou três citações históricas da mais alta importância, acaso o bloqueio a Cuba começou em janeiro de 1959, quando Fidel entra em Havana? Não, não, não começou em 1959, e acaso o bloqueio a Cuba começou quando um médico, Rosarino, se atracou com uma motocicleta pela América Latina, chamada Ernesto Che Guevara, antes da revolução? Acaso o bloqueio a Cuba começou em 1954, quando Ernesto Che Guevara viu a derrubada de Jacobi Árbeis? Também não, e acaso o bloqueio a Cuba começou quando um rapaz advogado chamado Fidel Castro Luiz fez o ataque ao quartel de Montada e se transformou num sujeito mundialmente conhecido? Também não, isso corresponde a uma larga tradição, que eu rastreando na história, foi observar, que começou no início do século XIX, onde se defrontaram duas grandes figuras do continente americano. De um lado, uma figura extraordinária, que é execrada pela direita brasileira e pouquíssimo entendido pela esquerda brasileira, que é Simón Bolívar, é libertador. E de outro lado, do lado dos Estados Unidos, um sujeito chamado James Monroe, o monroísmo, o monroísmo, aquele que professou a América para os americanos, no mesmo momento que Simón Bolívar estava dizendo, vamos construir a pátria grande. Já estava lá no início do século XIX, as raízes históricas desse bloqueio criminoso contra Cuba, já estava tudo colocado lá e o revolucionário não pode esquecer de maneira alguma essas lições históricas, que são as lições mais duradeiras, mais fortes, mais profundas. E, em 1823, os Estados Unidos já tinham uma doutrina de razões suficientes para bloquear Cuba e não aceitar, e esse James Monroe, presidente dos Estados Unidos, obviamente, disse em 28 de abril de 1823, o seguinte, devido a sua posição natural, estas islas são apêndices naturais do continente norte-americano e uma delas, Cuba, quase visible desde nossas costas, desde Miami, se há convertido desde múltiplas considerações em objeto de transcendental importância para os interesses comerciais e políticos da União, da União, quer dizer Estados Unidos, será 28 de abril de 1823. E conclui James Monroe, mas tanto como existem leis da gravitação física, existem leis da gravitação política. E se uma manzinha separada de seu árvore materno por uma tempestade, tem que cair inavidávelmente ao suelo, tem que estar vincular a Estados Unidos. Isso era em 1823. E, Monroe, quando começa o debate sobre a independência latino-americana, que conclui em 1825, com a gesta revolucionária de Simón Bolívar, sabem que Cuba vai se independizar da Espanha. E dizem, é absolutamente natural, assim como existem leis físicas, existe essa lei da gravitação política, que Cuba tem que pertencer a Estados Unidos. É quase como uma extensão natural da União estadunidense. Já Simón Bolívar, tinha absolutamente claro qual era o papel dos Estados Unidos. Em 5 de agosto de 1829, Bolívar, numa carta a um coronel, Patrício Cândido, disse claramente que os Estados Unidos parecem destinados pela providência para plagiar a América de miséria em nome do governo da liberdade. Já estava postulado. Tudo que veio depois foi para comprovar essa grande disputa que existe entre uma doutrina, a doutrina libertadora bolivariana e, de outro lado, a doutrina de Monroe, a doutrina do expansionismo estadunidense, que ia se cumprir sobre a forma de um destino manifesto. Quase. E como essa região latino-americana é de um interesse estratégico para os Estados Unidos conformar-se como país e afirmar sua hegemonia mundial. Então, as razões para que Cuba seja rodeado pela razão de Estado lá nos Estados Unidos são tão históricas quanto, claro, os crimes começaram muito antes. E eu poderia rastrear aqui também toda a concepção que tinha já, muito mais tarde, em 1890, com José Martí, quando José Martí cria o Partido Revolucionário Comunista, volta para Cuba depois de 13 anos dos Estados Unidos e se atracam na gesta e no primeiro combate é mortalmente ferido e morre em luta contra o império espanhol. Já estavam aí fincadas as tradições de um pensamento independentista que deveria condenar Cuba a 100 anos de solidão. Essa solidão que os cubanos souberam, como nenhum outro povo latino-americano, suportar sobreviver e vencer. nunca vamos esquecer. Somente o México, após 1959, não rompeu relações diplomáticas. Ninguém mais. Por isso, quando eu ouço no Brasil, gente esquerda sempre do que vai ser uma tragédia se acontecesse uma coisa aqui no Brasil para Cuba, eu sempre recordo, com profunda solidariedade, os cubanos. Os cubanos sabem como ninguém nadar contra a maré, que é a única forma que temos de desenvolver músculo, peito, caça, suficiente para enfrentar o sistema capitalista. Nós devíamos, antes de fazer mil loas aos cubanos, aprender músculo, aprender marchar na margem absoluta solidão e acabar com esse mimimi que tem no meio da esquerda brasileira e uma vitimização que só produz atraso. E há razões, há razões muito objetivas para que nos Estados Unidos bloqueiem o público. Não só bloqueio, ele é uma palavra, inclusive, ele é um conceito limitado que se faz sobre uma guerra. Uma guerra que implica uma guerra bacteriológica, uma guerra que é o trema da migração, uma guerra que foram as sucessivas tentativas de assassinar a Fidel, uma guerra que vai com bloqueio econômico, bloqueio comercial, bloqueio diplomático, bloqueio cultural, o bloqueio político e todos os prejuízos que nós já ouvimos aqui nessa convenção que significa para o Estado e para o povo cubano. E que nós, naturalmente, temos que nos opor sistematicamente. Ainda mais nós, que no Brasil nunca tivemos uma política verdadeiramente autônoma, independente, capaz de se relacionar no mundo sem pedir autorização para a embaixada de Washington. Mas haveríamos um dia de ter um governo que fale com a autonomia, com a soberania do nosso povo e se relaciona com Cuba, não apenas em pequenos programas anedóticos, por mais importantes que sejam, mas que tenhamos uma gigantesca relação com Cuba e com toda a pátria livre, com toda a pátria grande. E aqui há algo fundamental. Nós estávamos lá, e ela trabalhando com a América Latina e tudo isso, e nós estávamos sabendo que uma pátria grande é mais tempo. E não é que veio o cabo da senhora e denunciou nossos planos, na última vez. E denunciou a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. E eu quero dizer categoricamente, Cuba é bloqueada pelos Estados Unidos porque começou isso desde o único território livre da América. E é por essa razão que Cuba, para os Estados Unidos, tem que se impor a Cuba um bloqueio. E é por isso que vocês sabem sobre tudo quanto é coisa. E nunca sabemos de Cuba. Ontem eu estava vendo, por exemplo, aqui uma mesa sobre a importância da ciência. Cuba chegou anos aqui que teve 10% das suas exportações de produtos de alta densidade científica e tecnológica. O Brasil, que é um país dependente cada vez mais. Desde 94, passando por Cardoso, por Lula, por Dilma, por O Agro é Pop, o Agro é Tec, o Agro é Tudo, que empanturra a ideologia todos os dias no Jornal Nacional. Pois aquela maior ilha do Caribe, pequenininha o território do Caribe, comparado com a pátria grande, consegue ter desenvolvimento científico e tecnológico em áreas fundamentais. que é uma vergonha. Uma vergonha do nosso país. Vou dar três vergonhas para o nosso país. Primeiro, o compromisso gigantesco do internacionalismo cubano, que por isso é ódio nos Estados Unidos com a África. O Brasil é o país com a maior população negra fora do continente latino-americano. E nós não sabemos do extraordinário compromisso dos cubanos com o fim do apartheid com a luta africana. Onde deixaram mais de 1.200 cadáveres de cubanos que foram lutar pela emancipação africana contra um regime odioso de África, o África. Os brasileiros ignoram, ignoramos essa luta. E esse internacionalismo cubano é nefasto e é por isso que os Estados Unidos tem que bloquear Cuba. Porque Cuba, desde o seu povo afro, tem um compromisso internacionalista gigantesco que nós não começamos nem sequer a entender e muito menos a praticar. E esse é um desafio fundamental. Então eu quero que a gente desbloqueie política intelectual e emocionalmente a nossa relação com Cuba, menos adoração a Cuba, menos bajulação a Cuba e muito mais compreensão sobre sua história concreta, seus e suas lutas. A gesta. A gesta. E um sujeito como Ernesto Guevara e um sujeito como Jorge te risquer na África. Extraordinário. Isso nós teríamos que aprender. Nós que somos essa nação afro. Tínhamos que entender isso e estudar por que os cubanos foram estender a pátria na África. Algo que não se faz. E eu quero chamar a atenção disso. Porque essa é uma página muito dolorosa para o internacionalismo cubano e aprendi com Manuel Limonta, por exemplo, um cientista extraordinário, a dor que significava para um cubano chegar com a bandeira e comunicar a uma mãe que seu filho tinha sido abatido em combate lutando pela independência da África. e sobretudo contra o apartheid da África do Sul. Essas são lições dramáticas que não eu vejo que as pessoas vão a Cuba e disseram que acham que tem que ir. E acho muito bom que a direita mande todos mais para Cuba. E acho muito bom que a esquerda vá, mas vá lá não só para turistiar, para tirar foto e botar no Facebook, mas para entender a história da revolução cubana, que é fundamental para nós fazermos a revolução brasileira. É esse compromisso que nós temos que ter. E há três ou quatro dimensões, não quero me perder aqui, eu precisaria de um tempo bolivariante, um tempo do Fidel. Se não fosse permitido, mas não dá. Mas quero mencionar três ou quatro coisas que me parecem essencial. Por que tem que se bloquear tudo? Por que os Estados Unidos e a cumplicidade de muitos países europeus e a cumplicidade das classes dominantes latino-americanas precisam bloquear tudo? Porque Cuba cometeu uma heresia. A heresia é fundamental. Cuba deu uma resposta para o subdesenvolvimento, a dependência e a questão social na América Latina. Entre nós, domina uma concepção caritativa diante da questão social. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E eu digo que é mais desigual do que o Haiti, porque o Brasil tem uma riqueza infinitamente maior que o Haiti. Infinitamente maior. Nós temos que fazer uma revisão drástica. Aqui, nos últimos anos, durante os governos do PT, se produziu uma digestão moral da pobreza, como se nós pudéssemos resolver o drama, o abismo social que existe nesse país, baseado na supraexploração da força de trabalho, em que mais de 80% da força de trabalho ganha menos que 3 salários mínimos, que não é o salário mínimo necessário para garantir o padrão normal de reprodução de um trabalhador, os cubanos entenderam que não se sai da crise investindo em educação, em saúde, etc. Para investir em saúde, educação, cultura, consciência, é preciso fazer uma revolução social. E ao invés, quando eu vejo gente reclamando, e digo, e sou professor universitário, que tem que investir em educação, eu digo, eu não sou liberal, eu não creio que acutivo redimir a pobreza e a ignorância através da educação, porque a educação brasileira é historicamente um desastre, e nunca deixou de ser um desastre. Nossas universidades são casas de alienação, voltadas, dá-se aula no Brasil, de costa para a nossa história, ignorando os nossos dramas sociais, se dá uma escola péssima. Que nós não temos que ter compromisso. Uma coisa é a direita atacar as nossas universidades para privatizá-las. Outra coisa é nós defender essa escola, eu digo, como professor universitário, que marchei contra o contingenciamento, digo, essa escola é indefensável. Nós precisamos fazer uma revolução gigantesca nessa escola. E uma revolução não se faz pela universidade e pela escola, senão uma revolução social. Então, os cubanos eliminaram os grandes dramas sociais que podemos verificar na América Latina. Quais são os dramas? Todos eles! Do racismo, da discriminação, da miséria, da doença, do abandono. Então, essas questões, Cuba só pode ser comparada com alguns países nórdicos, nem em Inglaterra, nem em França, nem nada. Enfrentaram a questão social. Qual é a resposta à questão social que os cubanos deu? Que admiram a Unesco, a ONU, a Organização Mundial da Saúde, que até os liderazinhos, de vez em quando, tem que reconhecer. Um dia me chegou um vídeo de um rapaz aí, do Vata Connection. Olha o nome do programa colonizado completo. Eu dizia, Cuba só pode fazer propaganda de segurança, saúde e educação. E eu imaginei chegar lá, não, Rocinha, e dizer, pessoal, a gente está resolvendo aqui só três problemas. Segurança, saúde e educação no padrão cubano. Vira todo mundo filho de José Martí. Então, Cuba resolveu isso. Essa é uma dimensão gigantesca que colocou em circulação, a partir de 1959, uma ideia que o imperialismo jamais vai perdoar. que existe vida fora do sistema capitalista. A revolução cubana foi um clarão para todos nós, porque em 1959, colocou contra vento e maré a ideia de que as revoluções eram possíveis e que o socialismo tira espaço na América. Por isso que tem que bloquear. Tem que bloquear em primeiro lugar por essa data. Nós, os cubanos, não contentes, porque essa gente, essa gente é muito arrogante. Eles, eles, eles não deixam arrogante, quer dizer, do ponto de vista histórico. Eles ainda deram outras contribuições. Os cubanos mostraram que a revolução cubana era cubana. E era, portanto, uma revolução nacionalista. Que tinha raízes nacionais. E que se o marxismo-leninismo está inscrito no partido comunista cubano, antes disso, todo cubano é um martiano. É um discípulo de José Martí e da gigantesca obra política, teórica, pedagógica, cultural, que José Martí deixou nas dezenas de tomos que escreveu. Esse José Martí que sai das entranhas do império, vivendo em Nova York, e vai encontrar a morte e assinará um caminho de liberdade para a cor. E os cubanos ensinaram para nós o valor do nacionalismo como força revolucionária. Eu me espanto com isso. Que a esquerda brasileira ainda vacila e não ser nacionalista. Que fica protestando o cosmopolitismo bocó e alienante. Que é muito típico dos meios acadêmicos. Mas que tem pouco adagio no nosso corpo. Os acadêmicos aqui gostam, como a professora Marilena Chaleu, por exemplo, de lei espinosa. E gostam para marcar. Aqui a gente tem que dizer o que está acontecendo. Ela não é para ficar de brincadeirinha e de diplomacia cínica. Tem o que dizemos para considerar essa intelectualidade que não quer colocar os dois pés na rapadura. Que não quer entender as entranhas da literatura de Zelis do Lerro. O cinema de Glauber Rocha. Todas as contribuições culturais nossas não aprenderam com os cubanos. A importância da Revolução Nacional Cubana. Que tem uma vocação universal no sentido que coloca valores e possibilidades para outro mundo. E uma vida fora do sistema catarista. E os cubanos então mostraram a importância do nacionalismo revolucionário cubano. E nós vamos nos defrontar sempre. E agora é mais importante ainda, porque tem uma direita. E uma direita. Militares. E nós estamos em conjunto com pessoas, E nós vamos nos afinação, E nós vamos nos afinar, E nós vamos nos afinar, E nós temos uma direita. E nós vamos nos afina. Vamos nos afina. que batem não só com direitos e falam do Estado, mas que professam uma concepção que escraviza a pátria como um sócio menor, ridiculamente rebaixado dos interesses imperialistas. A consciência dos nossos políticos sobre isso é verdadeiramente espantosa. Quero mencionar aqui, historicamente, dois exemplos. O Brizola era um político que ontem, inclusive, cumpriu mais um ano de sua morte. Brizola era um sujeito que tinha duas, três, quatro virtudes que já era muito bom político. É um político no sentido que está aí nessas lidas, que acha que chegando a presidente da república pode se mudar alguma coisa. Não se pode, o que não quer dizer que não vamos disputar. Brizola tinha clareza, que não dava para compor para a Rede Globo, porque ela é um instrumento dos Estados Unidos, e denunciou a vida inteira. E Brizola tinha uma concepção muito clara da importância do nacionalismo. Vinha de uma tradição lá do Rio Grande, de Getúlio, e inclusive a anterior, Júlio de Castilho, dos positivistas, e tudo aquilo, passando por Jango e chegando no Brizola, que foi, do nacionalismo reformista brasileiro, a figura mais consciente. E digo aqui, o governo mais importante da história do Brasil é o governo de João do Lago. Por quê? Por quê? Porque o governo de João do Lago convocava o povo para as lutas, e foi destituído, precisamente, quando anunciou no comício da Central do Brasil, o decreto da reforma agrária e o decreto da lei de remessa de lucros. O que é a lei de remessa de lucros, se não uma profunda vocação nacionalista? Dizendo aquela riqueza que se produz aqui, aqui tem que ficar. E nós estamos numa guerra contra as multinacionais. Como eu estou aqui nesse sindicato petroleiro que acho magnífico, não podemos admitir um dólar de capital estrangeiro na produção do petróleo, na estação do petróleo e no rupto da internet. Todas essas leis aplicadas aí, todas, essa sabotagem ao Petrobras, que passou pelo governo de Fernando Henrique Cardoso e Lula, da lei da partilha de Dilma, do entreguista de Michel Temer, e desses irresponsáveis e canalhas entreguistas como o Bolsonaro, isso terá que ser varido de uma empresa como a Petrobras. Ou nós vamos ficar respondendo o tempo inteiro que somos cúmplices da corrupção, que é uma pauta da direita. E é claro, quero dizer aqui, nós não podemos ter a moral deles. Portanto, tem um tema de disputa moral. Isso nós aprendemos com Cuba, com o nacionalismo cubano. Eu vejo, e tenho que tocar aqui, a última entrevista do Lula, o Lula finalmente começou a falar em soberania. que o Lula finalmente começou a atacar o Lula do Globo. Vejam o nosso atraso político. Vejam o nosso atraso político. O Lula está chegando agora naquilo que o Brizola já chegou, por lá em 64. É preciso dizer com todas as letras, nós estamos numa hora muito difícil para o país, e se nós não exercemos a crítica aberta, muito dura, sobre as questões reais, nós estamos brincando de política quando a direita está armando um sistema proto-fascista que já está em curso. Então, é uma hora muito difícil essa. Nós aprendemos com a Revolução Cubana o valor do nacionalismo. Mas nós aprendemos com os cubanos também o valor do anti-imperialismo polo-político. Como política externa. Nós já venhamos de ter no Brasil uma política anti-imperialista que coloque o Brasil para fazer política internacional. Não em questões secundárias. Metas do milênio, questões ambientais secundárias. Essa pauta é a pauta da classe cruzante mundial. Não! Uma política externa que diga o seguinte, nas questões essenciais de produção e de criação de riqueza aqui, decidimos nós. Não decidem banqueiros, não decidem multinacionais, não decidem Bolsa de Valores, não decidem Avenida Paulista, decidem o interesse do povo brasileiro. Não está longe esse dia. E isso nos ensinaram os cubanos. Por isso que os cubanos merecem mil anos de solidão e um bloqueio completo por parte dos Estados Unidos. Mas os cubanos, que são os arrogantes total, não se comentaram só com isso. Ainda aventaram uma outra coisa para nós e contra vento e maré nos anos 50, disseram algo muito importante. O socialismo é possível. E fizeram algo ainda mais incrível, professaram a existência de criação e plantaram por todo o mundo essa figura extraordinária do Che Guevara que virou um símbolo em todos os continentes latino-americanos. Europeu, asiático, um homem admirado. Por quê? Porque Che... E, claro, aliás, ele é nós. Eu sempre, quando pensava na relação Fidel-Che, eu pensava que Fidel não permitiu que o Che se alvoraçasse na luta militar imediata, porque Fidel pensava no José Martí. Um homem das letras, tomado por um heroísmo profundo, vai para um combate pelo qual não está preparado. E Fidel, então, resguardou o Che no começo e começou a dar aos poucos as tarefas e isso está já amplamente documentado. E os cubanos colocaram para nós que era possível o socialismo na América. Quero recordar aqui, sobretudo para a juventude que está aqui. Em 1959, o que corria no lado da direita, nunca se esqueça, não é? É um manifesto de... de... Rostov, um manifesto não comunista, é um manifesto dizendo aqui só tem uma via, a via capitalista. E os cubanos começaram a dizer tem outra via, que é a via socialista. E começaram a fazer as grandes reformas, a reforma agrária, e eles viram todos os grandes problemas. Os problemas com os quais estão nos debatendo aqui. E eu fico vendo, eu chamo a atenção, quero chamar, tem um feminismo no Brasil que evita as conquistas extraordinárias da mulher cubana, que não são da mulher cubana e amistrada, da revolução cubana, e só podem ser conquistados através de uma revolução. E a mesma coisa, chamarei sempre a atenção para os meus camaradas do movimento negro, que preciso entender que a questão do acelmo não pode ser resolvida dentro do capitalismo, no sistema de cota, etc., se não por uma revolução tão grandiosa que não tem esse tipo. E que isso não pode ser, portanto, ou a nossa luta das chamadas minorias, que são maiorias aqui, tem que ser uma luta profundamente inspirada pelo caráter revolucionário da revolução cubana. E é por isso que os Estados Unidos exportam um conjunto de ideologias de quinta categoria aqui entre nós, de empoderamento, sistemas de ações afirmativas, etc., para que a gente não aprenda isso, é um bloqueio que funciona contra a revolução cubana. Essa é a questão social. Essa é a questão essencial. Deu meu tempo, né? Quero, finalmente, dizer uma última coisa. Quando eu comecei aqui dizendo que a forma mais eficaz de sermos solidários a tudo é fazer a revolução brasileira, é porque nós estamos vivendo a época da revolução brasileira. A época da revolução brasileira. Veja, em perspectiva histórica, o assalto ao portão de Moncada e o discurso que o advogado jovem discípulo, aquele que dá o caso do que os fez, poderia parecer uma aventura. O assalto ao portão de Moncada, visto, poderia ser uma loucura. Uma ditadura apoiada por Washington, com plenos poderes, mas acabou, Sebastião. Pensa, quando o presidente de Chaves tentou um golpe cívico-militar contra Carlos Andrés Pérez, o homem da social-democracia, na democracia mais estável da América Latina, como é que um grupo de generais, de tenentes, coronéis das três armas organizados no movimento bolivariano revolucionário dos entros, se havendo para derrubar o presidente constitucional e começar a luta com o socialismo. Era uma aventura. Chaves foi para a cadeia, vocês sabem, dois anos depois. Saiu como o personagem popular mais importante da Venezuela. a primeira visita do Chaves foi precisamente para Cuba e Fidel recebeu ele com o capete vermelho já anunciando e eu acho aqui quase que o Fidel passando o bastão da história para o Chaves, na minha avaliação. Esses atos que são como loucuras eu quero dizer que nós estamos vivendo a época da revolução brasileira. Isso não significa que nós estamos vivendo um momento revolucionário, mas a direita brasileira clássica dominante Washington já entendeu que colocou um proto-fascista na presidência da república porque para essa modalidade de acumulação que está em curso é necessário um regime muito diferente do atual. Não será para amanhã para depois amanhã mas já está em curso. Isso significa como mostrou Simão Bolívar que a revolução caminha segundo o lático da contra-revolução e a contra-revolução está em curso e nós temos que assumir a revolução na totalidade. Mudar os métodos de trabalho discutir o programa fazer uma práxis efetivamente revolucionária trocar essa pauta que nos coloca em questiúncula e não ver a luta pelo poder como absolutamente essencial. Aprender com os cubanos que ou vamos por tudo ou não teremos nada. Os cubanos vivem vivendo numa lógica de situações extremas. Aqui no Brasil tem uma esquerda que não quer se meter nessa lógica. Só que essa lógica não depende mais de nós. A classe dominante já disse aqui bem. Eles querem um sistema e um país submetido a fundado na dependência do seu desenvolvimento. Colocando milhões num abismo social sem premissão. Cuja única função é colocar alguns problemas sociais de vez em quando para minorar a dor do povo. Mitigar a dor do povo de maneira marginal. Nós, nesse país dessa riqueza profunda temos que aprender com os cubanos honrar os cubanos e assumir na plenitude a revolução brasileira, camaradas. Adiante e à esquerda sempre. Isso aí.